Eu até já pensei em fazer, só que o benefício é muito ruim. Porque, por exemplo, eu com 56, vou terminar com 60. Aonde que eu vou trabalhar? Em lugar nenhum. Ah, mas você está fazendo isso para ir para o judô. Não, tudo bem. Tudo bem. Ou seja, eu não tenho muita noção, mas vamos pôr aí 500 reais por mês. São quatro anos. 48 meses. Vai dar o quê? 24, 25, 30 mil reais. E depois ainda vou ter que pagar crefe. Para quê? Só para mim, uma vez por ano, em jogos regionais? Filho, desculpe. O benefício é muito ruim. Agora, se já foi colocado pelo Ministério Público Federal, que não pode exigir mais, qual a razão de você não colocar um não e uma vírgula lá no regulamento? Não exigimos mais o crefe dessa modalidade? Aí vai aquele negócio. Interesses pessoais? A gente não sabe. Por quê? Por que é tão importante ter? Desculpe, amigo, mas hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, tem coisa que não cola mais, cara. Ficar aí querendo, ah, isso, aquilo, não vai. Porque, ó, não vai, cara. Não vai. Entendeu? Desculpe. O negócio não funciona mais assim. Existem pessoas que não estão bem informadas? Sim. Mas existem pessoas que têm informação, buscam informação. E é aquilo que eu falo. Quanto mais cursos eu faço, quanto mais eu busco conhecimento, mais informado eu fico. E mais indignado também. Porque você começa a ver as coisas que você não via antes. Ué, peraí, por que é que eu preciso pagar isso aqui? E não é só questão de pagar. Ah, é por que é que eu preciso fazer isso aqui? Qual a necessidade de eu fazer esse negócio? Não tem. Não tem. É o que eu falei, ó. Disfunções da burocracia. Simplesmente, você põe a culpa na pobre da burocracia, certo? Por uma coisa que não é ela que faz. É simplesmente uma disfunção da mesma. Um desserviço. Utilizando a burocracia para isso. Então, vamos e convenhamos, né? Já deu, né? A gente tem que começar a mudar um pouco. Porque não tem mais condição. Agora, a gente pode procurar? Pode. A gente tem que procurar. A gente tem que buscar. Gente, vamos pôr uma coisa na cabeça. Quem fica parado é a árvore. Se você não quiser dar um passo à frente, não buscar conhecimento, não buscar alguma coisa que melhore o seu trabalho, quem que vai buscar por você? O outro? Não. O outro está buscando para ele. Entendeu? A outra pessoa busca para ele. Se você não se atender, olha, eu preciso buscar conhecimento, desculpe, não vai ser o outro que vai buscar por você. Acorda? Existe a possibilidade, existe a condição, existe. Existe. A gente sabe que isso existe. É só buscar. Hoje em dia, pessoal, a gente não vive mais num contexto de que, olha, eu estou no meu país, é muito difícil eu acessar coisas de outro país. Gente, a internet está aí. Você acessa conhecimento. Nós tivemos aí o campeonato mundial de judô. Óbvio. Temos os fuzos do horário, etc. Gente, antigamente a gente não conseguia ver isso. Na minha época, a gente assistia a fita de VHS de campeonato que já tinha passado há cinco anos. E era o que dava. Foi melhorando? Foi. Eu me recordo, eu até cheguei a ter alguns DVDs que eu comprei e não vi na internet sobre o campeonato mundial de 2005, campeonato mundial de 2007. Entendeu? Vendo o Concei Noi e vários outros ídolos que a gente tinha, né? Lutando ali e tal. Poxa, já melhorou. Hoje, via internet, você assiste o campeonato ao vivo. Ao vivo. Se você tiver disponibilidade, você assiste ao vivo. Se você não tiver, depois o vídeo está no YouTube. você assiste no mesmo dia com algumas horas depois. Influa lá dele. Perfeito. Vamos lá, né, pessoal? Dá para buscar. Você pode assistir uma palestra aí de um palestrante que está longe. Entendeu? Você pode assistir palestras. É óbvio que você tem que ter um conhecimento linguístico maior. se não houver tradução ou não houver legenda. Mas, dependendo do caso, você consegue. Então, gente, buscar conhecimento é ótimo. É necessário. A procura dele é necessária. Como eu falei, quem fica parado é a árvore, gente. Ela tem raiz, ela não se mexe, ela não anda. Nós não podemos ser assim. Por que eu estou falando isso? Olha para vocês verem. Isso aí, é um flyer, um workshop internacional judô. Da base ao alto rendimento. Caminho para a formação de atletas. Aqui, foi feito na segunda-feira, dia 1º de junho, às 8 horas. Aula remota. Ou seja, ela foi oferecida pela Faculdade Três Marias. A inscrição era gratuita. Aí você fala, nossa, mas foi agora? Não, isso aí, se não me falha a memória, já faz um ano ou dois anos que o papo que teve. Nós tivemos, pensei Floriano Almeida, todo mundo que está no meio conhece, um outro também que eu tenho um grande conhecimento, gosto dele também, em questão de um professor técnico, pensei Pedro Dias de Portugal. E, para quem é da nossa região aqui, São Paulo, Vale do Paraíba, sem ser Jefferson Santos, da DPM de São José dos Campos. Entendeu? Hoje, um elenco maravilhoso, um workshop excelente. Muita gente participou? Sim. Muita gente que eu conheço, não. Por quê? Ah, por que eu não tenho tempo? Por quê? Cara, oito. بنo. Oito. Por quê? Oito. Por quê? Oito. Oito. Obrigado.